Lado a lado dos agricultores do Brasil, somos hexacampeões do desafio nacional de máxima produtividade do SESB. Na safra 2023-2024, registramos resultados surpreendentes, do sul ao cerrado, conquistando a vitória nacional com a produtividade de 138,95 sacas por hectare. Atravessando juntos o país, o tempo e as gerações, vencemos também na categoria nacional irrigado. As regiões sul, sudeste, nordeste e norte. E em mais 10 estados na categoria estadual. As conquistas no desafio do SESB são fruto de um trabalho feito por muitas mãos, com intensa dedicação e, acima de tudo, paixão pelo campo. Agradecemos aos agricultores brasileiros que, safra a safra, cultivam conosco o máximo rendimento. Somos Hexa. Somos Brasmax. Somos Hexa.